Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Liga Pokémon O que eu fiz até agora? Galera, no último episódio a gente abriu muita Lucky Pixelmon A gente abriu Lucky Pixelmon da sorte e também do azar Só que nada de bom veio pra gente Eu acho que a única coisa que veio pra gente assim foi o nosso Tiranitar nível 74 Que a gente agora tem um Tiranitar nível 74 que vai ajudar muito o nosso time Por quê? Porque o nosso time agora é Dark e Voador E só pra lembrar, galera, eu não sei nada de Dark e nem de Voador Por quê? Porque na última Liga Pokémon eu peguei fogo E eu acho que era só fogo, né? Porque só podia um elemento Então eu peguei fogo e eu sabia tudo de fogo Sabia praticamente quase tudo de fogo Aí eu pensei, bem, eu vou pegar uma insígnia que eu não faço ideia do que é E vou aprendendo Tem como aprender tudo de uma vez? Não tem como Porque é muito Pokémon Então eu vou de ir aos poucos e aos poucos e aos poucos Eu vou no Dark, vou em Voador, depois eu vou na água Vou em tudo, gente Até conseguir um monte de Pokémon aí E até conseguir a experiência que eu preciso Prenda então de tudo O que a gente tem que fazer? Hoje a gente vai atrás de um Pokémon Porque eu fiquei sabendo que tem gente que tem sobrando E eu vou pegar e fazer uma negociação Entendeu? Eu vou tentar trocar em alguma coisa Ou, sei lá, ficar devendo pra essa pessoa Eu quero um Raikwaza Porque o Raikwaza é um Pokémon voador e é um Pokémon forte No último episódio eu consegui, eu acho que, Zaptos, Moltres E eu acho que foi só A gente conseguiu um Zaptos e um Moltres Só que eles não são aquelas coisas assim Tão, 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 tão Zika do baile Igual um Raikwaza Ou igual, sei lá, um Ho-Oh Então, eu tô procurando basicamente esses Pokémon aí Os Pokémon que eu sei que não são tão, tão fortes Eu vou deixar eles mesmo um pouquinho de lado, entendeu? Porque eu sei que os Raptos, o Articuno e o Moltres são fortes Mas não são aquela coisa assim Extraordinária Sem contar também que agora a gente tem duas Insignia Então eu tenho que dividir o meu time entre Dark e também Voador Eu não posso ter todas de uma vez Eu não vou conseguir me situar muito bem Eu tenho que ter poucos, entendeu? Poucos e poderosos Mais ou menos isso Então é isso que a gente vai fazer Eu preciso do Raikwaza, mano Que é um Pokémon voador E eu sei muito bem quem tem o Raikwaza E eu vou lá falar com ele agora Pra gente conseguir esse Raikwaza E aí, Maicola? Fiquei sabendo que tem um Raikwaza Filé pra me dar aí, é verdade? Edu, mano, então eu tenho Como você quer ser o Raikwaza? Como assim que quero o meu Raikwaza? Mano, escolhe Fala, não, fala como você quer ele Você quer ele de Shiny? Hã? Como você quer ele? Fala Tem Shiny? Fala pro pai que o pai faz um pra você Como assim? Não, eu quero um Shiny, então Você quer um Shiny, mas grande ou pequeno? Pequeno Pequeno? Pequeno Pequenininho mesmo? Bem pequeno Pequeno, que bosta é essa, véi? Mano, você pediu um pequeno Shiny Mas que tamanho assim? Ó, eu posso fazer ele assim pra você, Edu Que merda é essa? Posso fazer ele assim, mano Que que você acha? Que merda é essa, véi? Como assim? É o Raikwaza que você pediu, Edu? Tem um Kyogre ali embaixo Para Que que é isso, véi? Mano, é meu negócio que eu catei no boss aqui, ó Esse trequinho aqui, ó Na minha mão Quizzel, ele faz o Pokémon Mas é só estátuas Não tem como capturar, eu já tentei Já, inclusive, já quebrei uma Master Ball Tentando capturar, mas não deu muito certo Ai, que louco Ai, ali você escreve quanto Pokémon Ai, você dá update, viu? Ele se mexe também? Tá se mexendo Nem eu lembrava disso Ah lá, ele se mexe mesmo, mano Olha lá, que louco Agora você clica aí com o botão de esquerdo Quer dizer, em cima do bicho Que ele some Não, não está sumindo Esquerdo Estou clicando? Ah, tem que clicar aqui embaixo É, onde está o Pokémon Entendi Que louco Ai, ó Que louco Vou fazer um desse para mim ainda Para mim É zica esse bagulho Mas acho que só vem em boss Não, não tem Deve ter como capturar, não é possível? Ah, acho que não tem não Olha lá, é do caiogrão Também tem lá Eu vi, eu vi Tem mais algum? Tem mais aqui dentro Chega aqui para você ver Mas o problema é esse, ô Mycola Uma porta? É, para você ver Tem um buraco Aqui dentro tem um Caramba, mas não Eu não quero um boneco Eu quero um de verdade mesmo Fé, eu vou ver aqui no meu PC Deixa eu conferir aqui Olha, eu tenho alguns pokémons Aqui, eu vou te mostrar As variedades Não, eu quero voador e dark Voador e dark Beleza A gente pode fazer Nossas negociações Eu tenho aqui Hum, eu estou analisando Aqui o que eu tenho Eu tenho aqui Eu tenho esse voador É, só esse, mano Não tem muitos, não Só esse? Só esse aqui, mano Mas chega aí para você ver ele, ó Não sei se você vai curtir, mano Porque, tipo Ele não é muito bom Entendeu? Ele é bem pequeno Mas aí, né Tudo que Está ligado que não é de graça Mas como assim não é de graça? Mas qual? É parceria? Como fica? Está ligado que tudo Nada é de graça As coisas É comprável, ó Eu tenho isso aí, mano Para negociação Ah, mano Ele é o Caterpie Rai com asas Minusco Não, não, não Eu falo assim, ó Eu tenho aqui um monte De luck Porque se eu mão do azar E também normal Eu abro com você Daí as coisas que vêm para você Você pega para você Só que você me dá ele Tá, mas aí Como vai funcionar? Se vier a Master Ball aí No caso, né Divide Divide, beleza Tudo fechado, mano Vem cá Vem cá Vou te presenteá-lo com ele Chega aqui Abre a porta Aqui, ó Cilindro Tó, Edu, ó Cuida bem dele, mano Ele é zica Então não dá, né, fião? Não tem Você tem que colocar Colocou isso aí, né? Pô, tá bugado Tá bugado, tá bugado Apareceu? Apareceu Aí, moleco Agora sim Eu tenho um Rayquaza Nossa Só que... Aí, ô Pô, mas vamos abrir os negócio Edu, não foge não Tio, eu tenho que abrir o negócio Agora eu sei voar Você não tinha por mim? Não, eu só era o primeiro Nossa, todos meus voos, mano Até o célebre Eu sou morto lá no célebre, ele voa Cadê o C? Zica, né? Vou lá também Tem um aqui, meu Agora, por que você tem um Rayquaza? Que ensino aqui é sua? Tem também Oi, dragão e psique Ah, Rayquaza é dragão, né? Sim Onde não vai abrir isso aqui, Edu? Nossa, é louco? Tô ficando aqui na areia aqui, ó Aqui na areia Abre aqui na praia, ó Onde é que spawna o Suicune, Edu Vai spawna o Suicune? Vem nessa prainha aqui, ó Ele spawna as vezes Ah, não Tá, eu vou abrir as minhas lasarnas, então, primeiro E depois a gente abre as normais Uhum Beleza? Demorou Começa aí, Edu As aberturas Eu já abri aqui, mano Eu já abri uns 3 tempos desse aqui Só que, tipo, eu sou voador Mas os aptos e o motos não é um voador tão, tão... Hã? Só 3? Eu já abri uns 300 desse aqui, mano Sabe, eu peguei, eu não coloquei a... A orb eu não coloquei aqui E não liberei o Pokémon Eu tenho as orb guardadas lá no meu Ender Shast Eu tenho... Eu liberei tudo Eu liberei tudo, deixei eles tudo solto Nem é... Nem são... Nem são bons, assim Nem são aqueles... O que é bom é o Articune, Edu É assim, né? É difícil pra achar Eu acho que nunca vem aqui nesse... Nesse negócio aqui, ó E ele... E mesmo assim, ele não chega nem perto de um Rayquaza, né? Tá, mas vamo lá Tá pronto, Michael? Vamo, comece Vou lá, hein? Primeira Opa Ah, eu não quero Vou pegar O que é isso? É... Safari Ball É Não é muito bom, não Mais um, mais um Vai, vai, vai Um Braviary Ô, esse Pokémon é bom O cara que treina voador, mano Ele é forte Eu tenho certeza, mano Eu só... Lógico que ele é Eu só tenho Safari Ball Ele é o Braviary Tenta catar Ó, deixa eu te dar umas Ultra Ball Tem algumas aqui, tem quatro Pega duas Ah, quatro Nossa, adiantou muito, mano Muito, mano Ué, ajuda, cara Esse Pokémon, ele é um dos melhores voador, Edu Dá, dá Despecta eu aqui, pra você ver Tá, deixa eu ver Ah... É... Deixa eu ver Eu tô com o Pokémon nível... Nível 30 contra ele Nossa senhora, véi Você não tem nenhum lendário aí, não? Dá um tapa nele, né? Eu tenho o Rayquaza O Rayquaza, a gente pode testar o Rayquaza agora Dá, dá um tapinha Não dá o Outrage, não Dá um mais fraco Vou dar o Twister Dá, dá o Twister Ai Mais um Mais um Ai Tá vermelho Taca Pokébola nele Quê? Taca Pokébola Ué, Leandro, parece uma cobrinha, mano O tamanzinho dele Coisinha feia O quê? O Rayquaza? É, olha lá, parece uma cobrinha Ah, eu achei bonitinho assim, ó É muito fechinho Eu achei bonitinho Eu gosto de coisas enormes, gigantes Hummm Não, não, não é isso que você tá pensando, Edu Você tá levando pra malícia Quem falou, eu não falei nada Sei que tá falando Você tá levando pra malícia Eu tô falando de Pokémons Tanto tá bom Tô tentando capturar aqui com a sua última Ultra Ball Mas eu acho que não vai dar não Ah, você tá... Mano, é que você não é eu, Edu Se fosse eu, mano Você não tá ligado Eu vou ter que estudar sobre o Superviviário Porque eu não conheço ele Então eu não sei se ele é tão tão bom assim Pra colocar no meu time, não Eu tô... Ele é 2 anos melhor Tô metendo Safari Ball Ele é bom Com certeza Ele só não é lendário, mas é bom Ah, é bom quando o Pokémon não é lendário O pessoal duvida dele É, eles tão tirando a capacidade dele Aí pegou, eu acho, né Eu peguei, mano Não vai não, Michael Eu vou desistir dele Não, Edu, não faz isso não, véi Arrisca, mano Você não pode desistir assim Eu vou tentar as 11 Ultra Ball, então Veio, Michael Veio Aê, moleque Capturei, capturei Tava quase acabando a Safari Wall Mas capturei Vamo lá, mais uma vez Ainda bem que eu peguei, tá vendo? Tô esperto Só falta vir um tempo aí Pode vir mais um Mais um Ah Cê sabe que vai vir, né? Talvez Pode vir em TNT Não Uou Nossa senhora, Edu É divisão, é divisão Você sabe, né Vai juntar o total e vai dividir Você pegou quantos? Cinco Cinco, tá Então eu tenho vinte Deixa eu ver se tá aqui em cima Não tem mais, eu acho Não tem, acabou Tô Tá, eu peguei vinte Vinte dividido por... vinte cinco dividido por dois vai dar mais ou menos doze pra cada Eu vou ter que te dar... Aí, pronto Eu jurava que ia agir em Master Ball Cê tá com quanto? Doze? Doze Tá certo então, Edu Tá, mais uma vez então Vou colocar aqui a... 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 que tá dando sorte Vai Ai meu Deus do céu Ah, meu filho, meu filho Meu filho Meu filho Vou capturar ele, calma aí Não, ele não é capturável Eita, que pokémon que é esse? Ah, é uma bosta Não, não, não Tem um pokémonzinho que eu preciso ali, que é da Dark Ele tá voando, é um passarinho ali, ó Esse passarinho, cadê ele? Meu Deus, eu não tô vendo Ferrou Eu... eu tinha visto ele aqui agora Ué? Era um passarinho Será que eu... será que eu matei? Eu não sei o nome dele É esse aqui? Murkrow É esse aqui? Esse mimo Esse mimo Não, mas depois ele fica furtão Ah, não sei Você nunca viu ele? Não, eu vi, mas eu nunca vi a evolução dele Não sei se é bom no caso dele Não, 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 não Vamos testar Cadê? Deixa eu tentar batalhar Ah, mano, ele morreu Sério? Tem um monte aqui, velho Aqui perto Tá, tá Depois eu capturo então Vamos abrir aqui mais Tô abrindo Oi, aqui, Edu Tem um aqui, ó É Shining? É, pega, pega Calma, calma, calma Calma, calma Como ele vai? Anda, não tá batalhando Vai, Edu Ô, seu besta Você tá digitando, hein Nossa, que boa Nossa, mano Eu escutei você digitando ainda O negócio que dá pra fazer a estátua seu Seu, seu cocô Eu vou abrir aqui mais um Ah, 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 eu vou abrir aqui mais um Eita O que você vai capturar? Ele é psiu Que tudo que eu tô, que eu tô, que eu tô colocando aqui mais Não tem mais, não tá vindo mais nada, Michael Ixi, mano, por quê? Calma aí Eu tô dando sorte não Tô abrindo aqui outras aqui, ó Do lado Tô abrindo mais um monte aqui, ó Ai, ferrou Ele ficou Explosive Por que, Edu? Aconteceu Ah, não, não preciso, não preciso de você não Quê? Vem pra careta aqui, ó Não Calma aí, eu vou subir uma serba a estar boy, tá ligado, né Chuva? Onde que veio? Você tá nervoso, Maiko? Eu vou abrir mais uma aqui Toma Nada, eu vou abrir a última, Maikola Pra ver se vai vir alguma coisa Um CD Veio um CD de Fire Blast Também não é bom Ó, eu vou abrir minhas lovas normal aqui Você tá tentando capturar ainda esse Pokémon, hein? Ô, Maikola tá mal empolgado ali capturando o negócio Deixou eu falando aqui sozinho Não tem problema não A gente vai continuar aqui, ó Abrindo as nossas Lucky Pixel Não tá vindo nada de bom Já percebi isso daqui Que o que vem mesmo é só de azar mesmo, gente De sorte não vem nada, ó Ó Nada, nada, nada Olha isso Olha isso Olha isso Dois Pokémon Dark Mas eu acho que eu já tenho os dois É, realmente, eu já tenho os dois Mas, mano Um lendário se não colocar muita sorte Eita, bichão Diamante Diamante é bom Diamante dá pra fazer uma Lucky Pixel 1 das boas Só que é que não adianta Acabou, né? Acabou minhas Lucky Pixel 1 Abri todas aqui Não tem mais nenhuma Vou ter que minerar mais Ó Seguinte O Maikola tá aqui capturando aqui o Metagross dele Que ele deve ter se dado bem, né? Porque, querendo ou não Ele me deu o Raio Quas Mas ele também conseguiu o Metagross Ou vai conseguir, né? Porque é muito fácil de conseguir E eu tô indo embora pra minha casa, mano Agora a gente tem o nosso Raio Quas Eu vou procurar aí Os outros Pokémons aí lendários Que eu preciso, no caso Tem também o Ho-Oh Eu não sei se vale a pena pegar o Lug O Lug não é aquela coisa assim Tão absurda assim Que vale a pena colocar no nosso time, eu acho E igual ele falou Eu acho que é só o Articuno mesmo Que dá pra ser estudado Mas é bem pouco Já o passarinho lá Que de chapéu Que eu esqueci o nome Que o Maik spawnou lá O Shine Aquele machadinho dele Então, eu também preciso dele Que parece que ele é muito, muito bom A gente vai ter que testar ele ainda Pra ver se Se a gente vai Gostar dele ou não, né? Porque ele falou Ele não conhece Nem eu conheço Eu também tô aprendendo tudo Então, o meu objetivo aqui agora É conseguir o máximo de Pokémons aí Voadores Porque Dark a gente já tem um monte, né? Vamos lá então, galera O vídeo vai ficando por aqui Que eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like E não se esqueça aí E eu tô indo embora Amanhã tem mais Eu acho, hein? Valeu